Bom dia, gente! Bom dia a todo mundo! Bom dia pra mim, na verdade, né? Porque eu tô aqui, ó, com essa cara até acabado, porque não são nem seis da manhã ainda aqui em Londres e eu já tô levantando, já tô me organizando aqui, porque hoje eu vou conhecer o Stonehenge, esse lugar que é um mistério gigantesco, né, pra humanidade e que eu sonho em conhecer, assim, desde que eu tinha dois anos de idade, desde que eu soube que existiu o Stonehenge, eu sonho em conhecer e vou realizar esse sonho hoje. Hoje eu tô super feliz, tô super satisfeito, é uma parte que, tipo assim, eu decidi, vou pra Europa, vou pro Stonehenge, então, tipo assim, tô super motivado, tô super animado, não tô parecendo que eu tô com essa cara de sono, mas eu tô sim. E é isso, é o vídeo que eu proponho pra vocês hoje, espero que vocês gostem, inclusive, já convido aí pra quem não tá inscrito no canal a se inscrever, deixar aquele joinha, que eu tenho certeza que vocês vão amar e comentar o que vocês acham do Stonehenge, vocês conhecem o Stonehenge? E é isso, gente, bora pro vídeo, vamos lá ver o meu novo aventura. O mineiro está conhecendo o mundo e vai contar pra vocês. Olha atrás de mim o que é que tem aqui, ó. Vamos juntos nessa aventura? Eu sou Icaro Ambrósio, o mineiro no mundo. Choveu a noite inteira em Londres, é super normal que isso aconteça. Tá aqui, ó, as pistas molhadas, o Tesco aqui que eu já falei, meu busão tá vindo de lá, aí eu vou pegar ele pra Victoria, que é onde eu vou pegar o tour para o Stonehenge. O dia nem tinha raiado ainda, eu já estava dentro do busão, queria me levar até Victoria, que era onde eu iria pegar o transfer para até o Stonehenge. Gente, quem quer dicas sobre o que fazer em Londres, como se locomover em Londres, segue meu canal aqui, porque tem um vídeo só sobre isso, viu? Mas enfim, né, cheguei aqui de frente ao busão, que vai me levar até o Stonehenge. Eu contratei com a empresa Golden Tours, custou 62 libras, e olha, acreditem, é a melhor maneira para você que está viajando sozinho para a Inglaterra, até porque não está viajando em família ou em grupo mesmo, a não ser que você vá de carro, essa é a melhor maneira. E olha a sua paisagem pela janela, gente, é muito bucólico, né? O dia tinha acabado de raiar, ainda estavam as nuvens carregadas aqui, tinha chovido um pouquinho, e eu estava dentro do busão. No caminho, essas casinhas aqui, bem interioranas de Londres. Aliás, aqui já não é mais Londres, hein? E olha, o Stonehenge fica um pouquinho distante da cidade, são duas horas e meia, mais ou menos. Por isso, a gente saiu tão cedo, por volta das sete da manhã. Enfim, né? Vamos embora, porque está quase na hora de ver esse monumento. Gente, cheguei aqui, ali é o centro de recitação, olha que lindo esses pastos, está tipo assim, esse tempo nublado, está chovendo, inclusive, sabe? Está caindo uma garoinha. E... Gente, esse lugar é muito incrível. Não acredito, vou estar próximo ao Stonehenge. Mas, velho, o Guia falou um monte de coisa em inglês, eu não entendi nada, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu estou arrasado, mas, enfim, vamos ver aqui o que vai acontecer. Gente, estou chegando aqui no Stonehenge. Ainda não estou nas pedras, mas olha que lugar lindo. Olha, gente, isso aqui é tipo uns restos de um assentamento que tinha próximo ao Stonehenge. Ainda não fui lá, ele fica lá na frente. Mas, olha para vocês verem, que legal. Isso eram casas. Acho que pode entrar, né? Olha, muito legal, né? E aí, é isso. E aqui tem alguns fragmentos de pedras. Olha, aqui tem umas sete casinhas. E aqui tem uns fragmentos de pedras que são do Stonehenge, porque nele mesmo a gente não pode se aproximar tanto. A gente fica a certa distância. Mas aqui tem alguns fragmentos de pedras que são do Stonehenge. Olha. Aqui a gente pode encostar a mão. Mineiro adora colocar a mão, né? É muito legal. Pedras milenares. Muito legal. E aí está rolando um teatrinho, ó. Aqui eu não vou ficar porque quando eu não falo inglês doente e o teatro é inglês, não faz sentido eu ficar. Mas é isso. Muito legal esse lugar, cara. Muito legal. Bom, agora eu vou lá mesmo para o Stonehenge de verdade. Esse teatrinho aqui é gratuito. você não paga nada para assistir. E eles encendam como foi a descoberta do Stonehenge. Procurem pela história no Google, vocês vão adorar, viu? É muito interessante. Afinal, a estrutura aqui é bem legal. Tem até uma lojinha para você poder fazer umas compras. Eu até comprei uma de geladeira por 5 libras. E aqui, agora passando de novo pelas casinhas, porque eu vou pegar a estrada para ir até o Stonehenge. Ele fica a cerca de 1 quilômetro de onde é o assentamento. O Stonehenge é muito legal, gente. Vocês não têm ideia. E eu preferi ir andando, que é para eu poder admirar mais a paisagem e também sentir um pouquinho melhor desse lugar incrível, que é único no mundo inteiro, né? Mas existe um ônibus gratuito também que pode levar vocês até lá. Mas eu realmente preferi ir andando. Olha só para vocês verem o espaço. Vê se eu ia perder essa oportunidade. Outra dica, consultem o horário de funcionamento do parque quando vocês forem. No meu caso, hoje ficava até 3 horas da tarde. No caminho, eu vi esse pequeno grupo de pessoas aqui como um bom mineiro curioso que sou. Fui lá ver o que estava acontecendo. Encontrei uma macieira e não perdi tempo. Fui lá pegar uma maçã para mim. Dá essa sacola para mim. Tem histórias que são únicas na vida e comer uma maçã no Stonehenge com certeza é uma delas. Depois de sair da macieira ainda caminhei só mais um pouquinho. Aproveitei para comer a minha maçã do Stonehenge e finalmente cheguei nele no Stonehenge. Um monumento que eu tanto queria visitar. Olha só. Gente, que lugar maravilhoso. Há muita especulação sobre a origem do Stonehenge mas ninguém sabe a verdade. A maior hipótese é que ele foi construído por volta de 3.100 anos antes de Cristo uma outra formação rochosa diferente dessa aqui. E essa foi uma formação que foi completada por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Depois vieram os druidas e usaram essa formação como um santuário. Mas na verdade acredita-se que isso aqui é um calendário astronômico. Inclusive no solstício de verão o sol nasce bem no centrozinho dessas pedras aí. É incrível. Eu não vivi esse dia mas quem sabe uma outra vez. O Stonehenge é formado por 35 pedras de até 5 metros e meio e cada uma pode pesar até 24 toneladas. Muita coisa, né? Esse tipo de formação rochosa hoje é chamado de megalito. Esses megalitos estão espalhados por outros pontos da Europa mas o Stonehenge é de longe o mais famoso. Os arredores do Stonehenge também são uma atração porque ele é cercado de pastos e nesses pastos até moram algumas pessoas em uns motorhomes mas o que mais me chamou a atenção foram essas ovelhinhas gente, olhem só que lindinhas você não pode se aproximar dela porque o espaço é privado mas dá pra fazer um vídeo e dá pra dar um tchauzinho. Aqui também é cheio de corvos e esses corvos são muito fofinhos meio assustadores, né? Vou falar a verdade mas isso não impede de que eles fiquem lá voando do nosso lado é maravilhoso. Esse ponto é considerado a entrada do Stonehenge como o monumento é circular ninguém sabe exatamente onde é o início onde é o fim mas estudiosos decidiram que é neste ponto. Infelizmente passei muito pouco tempo aqui, só duas horinhas mas deu pra conhecer e sentir a energia desse lugar tá na hora de voltar pra Londres. não tô raciocinando muito bem não, mas daqui a pouco eu volto, tá? Ô Ica tô fazendo a televisão em pé tô com essa cara de acabado mas porque não são nem não são não são nem não são não não são não sei mas daqui a pouco não são nem não são nem não são nem não são nem nem não são nem